Às vezes, direto, eu sou muito amiga da Maísa, né? E a gente zoa muito esse estereótipo, só que aí eu sou o estereótipo. E aí, total. Aí às vezes eu mando, falo, tipo, ah, pô, mas eu entendi, tipo, tô entendendo ela. Olha que escroto esse áudio que você me mandou, entendendo, meu. Vocês conheceram gravando, né? Gravando, carrossel. Somos muito amigas. Carrossel, é verdade. Viajamos no sábado juntas. Pra onde vocês foram? Não, a gente vai agora, no sábado. Ah, vocês vão pra onde? A gente vai pro Rio. Passar, exatamente. Mas ela tá aqui, em São Paulo? Tá. Filha da Mãe, responde a gente, tá, Maísa? Obrigada. Eu passo o recado. Passa o recado. Climão. Pra ela vir aqui. Clima de... Faz ela assistir o podcast hoje, à noite. E aí, depois, amanhã de manhã tem uma mensagem. Amanhã tem uma mensagem, assim. Tudo direto. Só pra ver se ela vai captar. Ela respondeu o story quando eu falei que eu vinha pra cá, né? Na verdade, quando eu anunciei que eu vinha aqui no domingo. Ela fez... Ai! Tô chocada, que a Maísa sabe que é a pod dela. Não, e a gente fica assim. Vocês são tudo blogueira de carreira. Vocês não me vinham falar que o povo não sabe quem é vocês, que sabe sim. Blogueira de carreira. Eu amei essa... As inflas. Essa definição.